O que você tem uma coiva legítima? Briana, minha filha! A dona do que levava a miss Briana, ela se jogou no mar no final da tarde. Tudo vai ficar bem, aqueles que te fizeram mal vão pagar caro, vão pagar com a vida. Está satisfeita? Então pegue as suas mãos sujas de sangue e enterre o seu sobrinho, porque dá-se um rio justiçado pela sua ganância. Que morram todos.